O Presidente da Real Associação que traz os Montes e Alto Douro. Portanto, Francisco, é a primeira vez que temos aqui este Congresso Federal da Causa Real a decorrer das chaves no entorno de Portugal, que importância tem também para esta região É sempre muito importante descentralizarmos, essa é das coisas realmente mais importantes Este Congresso é realizado anualmente, o último foi em Coimbra e nós aí, nós realizamos o nome de Évora Em Évora, exatamente, desculpa E então nós achámos que realmente era muito importante trazer para o interior até porque o interior é mais esquecido e então nós conseguimos trazer aqui gente de todo o país da Madeira, dos Açores e, portanto, é uma honra e é um prazer para nós termos aqui toda a gente do país aqui na nossa cidade E que temas, temáticas aqui dentro do programa desta jornada longa de trabalho os podem impactar de forma mais direta à gente aqui de Trados Montes? Bom, o Congresso em si, a maior parte dos temas que nós temos são temas internos, são temas de reorganização, de estruturação interna mas também um tema muito importante que é a divulgação da nossa mensagem e a divulgação da mensagem, da mensagem da causa monárquica a divulgação do ideal monárquico e de que forma nós podemos impactar na vida das pessoas de que forma nós podemos, que é isso que nós, a Real Trans Montes, queremos fazer queremos trazer iniciativas aqui para toda a nossa região iniciativas de índole cultural, de índole de todas as índole porque ao fim e ao cabo o que é importante é fazer mexer é fazer divulgar a mensagem e perceber que existe uma alternativa e perceber a importância que essa alternativa tem e que pode trazer na vida das pessoas que nós queremos, obviamente, que é muito importante e que tem toda e pode fazer toda a diferença Sabe-me dizer um número aproximado de quantos membros tem a causa final aqui da região? A Real Associação Trados Montes tem à volta de 70 membros nós temos uma área geográfica bastante grande porque nós abrangemos o Conselho todo, o Distrito todo de Vila Real o Distrito todo de Bragança e ainda temos mais uns pequenos Conselhos do Distrito de Viseu portanto, isso dificulta um pouco a nossa ação porque geograficamente a zona é muito grande as deslocações nem sempre são fáceis e portanto temos que andar um bocadinho a captar pessoas aqui e ali mas eu sou Presidente da Direção há muito pouco tempo há um mês e meio e portanto pretendo fazer tudo nesse sentido de conseguir levar a todo o nosso espaço geográfico que é grande esta nossa mensagem e que outras iniciativas têm previstas para breve? Bom, nós temos previsto começar agora brevemente uma série de iniciativas à qual em princípio vamos dar o nome de Conversas Reais a exemplo do que já fazem outras reais associações onde nós vamos sempre descentralizando vamos primeiro para uma cidade e depois para outras onde vamos trazer temas que são realmente importantes e importantes para a vida das pessoas como por exemplo o tema da habitação a problemática que existe toda do tema da habitação o problema do ambiente vamos reunir especialistas nessa área e vamos promover um debate numa cidade e depois noutra portanto esse vai ser o nosso primeiro trabalho e depois o resto vamos vendo também a receptividade e vamos variando Obrigado Obrigado também Obrigado